O meu nome é José Eduardo Rothbard Tomé, filho da dona Neuza, do seu José. Iniciei a minha vida pública como vereador em 2008, aos 23 anos de idade, sendo eleito como um dos vereadores mais jovens da história de Rio do Sul. Fizemos um mandato bastante atuante, com o maior número de projetos apresentados na história da Câmara, inclusive até a atualidade. Buscamos a reeleição em 2012, onde obtivemos a maior votação naquela eleição como candidato a vereador. Buscamos construir de novo um trabalho bastante atuante, junto à comunidade, às associações, aos clubes, às entidades de Rio do Sul, sempre bastante presente. Gosto do que eu faço e trabalho muito para conseguir obter resultados. E buscamos em 2016, então, a nossa eleição de prefeito, que teve êxito. E então agora, quatro anos após, entregando o maior pacote de obras da história de Rio do Sul, com uma prefeitura enxuta, com o menor gasto, com folha de pagamento, entre todos os 295 municípios de Santa Catarina. Nós estamos buscando a reeleição e a nossa meta é fazer o melhor segundo mandato reeleito da história do município de Rio do Sul. Certo. Como que você vê a questão da saúde aqui em Rio do Sul e os seus planos para o plano de governo? Nós temos vários desafios. Muito já foi avançado, com os mutirões de saúde, tirando as pessoas da fila de espera por consultas, exames, procedimentos aos finais de semana, à noite, com o apoio da nossa equipe, com o apoio da nossa equipe de governo como um todo, entre secretaria de saúde, profissionais médicos, técnicos, auxiliares. Tiremos mais de 12 mil pessoas da fila de espera aos finais de semana. Assumimos com quatro salas de vacina. Hoje temos 11 salas de vacina. Inauguramos duas novas unidades de saúde. Ampliamos bastante o quadro de servidores da saúde, tanto é que é um número significativo, percentual de aumento de procedimentos, de atendimentos à saúde. Temos o grande desafio da pandemia do coronavírus a ser administrado. Fizemos essa gestão nesse momento. E temos ainda grandes desafios, como o encaminhamento da vacinação do coronavírus no momento seguinte, onde nós já estamos planejando isso. Temos a meta de entregar a nova policlínica para o município de Rio do Sul, onde pretendemos tirá-la da área central da cidade de Rio do Sul. Construir uma nova estrutura em torno de nove milhões de reais de investimentos, recursos esses que praticamente já temos garantido, fruto das nossas economias e da gestão de recursos que fizemos. E queremos lá na atual policlínica ceder aquele espaço para ampliação dos serviços do nosso hospital regional, da nossa Renal Vida. São instituições prestadoras de serviços bastante importantes. Paralelo a isso, queremos ainda ampliar o número de unidades de saúde, queremos criar a unidade básica central do bairro Jardim América, queremos levar a unidade básica de saúde ao bairro Itoupava. E melhorar sempre, constantemente, os serviços, o acesso à saúde pública de qualidade. É uma forma de governar pensando na gestão. Fizemos isso com a unidade de pronto atendimento 24 horas, reformulando todo o seu processo de gestão e atendimento, reduzindo os custos, ampliando os serviços. Hoje temos lá gabinete odontológico, também no período noturno. Queremos implantar a pediatria na nossa UPA também. É um projeto bastante importante que temos, que está se consolidando já no passar dos dias, inclusive durante ainda este ano de 2020, mas que certamente são planos importantes para o futuro nessa nossa próxima gestão, caso tudo dê certo. Em relação à educação, quais são os planos? Faço questão também de resgatar tudo o que fizemos. Assumimos como ação civil pública na justiça por falta de vagas em creches. Criamos mais de 500 vagas na educação pública do município de Rio do Sul. Retomamos o modelo de educação empreendedora. Ampliamos a educação em período integral, também no bairro Progresso. Temos no bairro Barragem, temos no bairro Rainha. Ampliamos com a terceira escola em período integral no bairro Progresso. Toda a alimentação escolar foi reformulada. A valorização dos nossos agricultores com a compra direta da merenda escolar foi praticamente dobrada, a compra valorizando a agricultura local e a alimentação de qualidade. Reformamos cerca de 14 unidades educacionais. Ampliamos, criamos novas vagas, ampliamos salas. Unidades, inclusive, que estavam com problemas estruturais gravíssimos. Nós corrigimos, nós melhoramos as suas estruturas. Estamos construindo unidades novas. No bairro Barragem, temos uma nova unidade em construção para 240 novas vagas. Temos a grande creche central no terreno do antigo presídio, um grande projeto, onde no passado pessoas pagavam pena. No futuro, a vida das pessoas lá vai valer a pena. A gente lá desenvolveu um projeto bastante sustentável, com estacionamento no subsolo, com a cota de enchente de 83 sendo superada na edificação do primeiro piso daquela unidade, captação de água da chuva, captação de energia solar, solário em todas as salas, trocadores com banheiros em todas as salas. A gente sabe da importância disso para o profissional da educação que lá trabalha. Então, estamos ampliando os serviços com muita qualidade. E faço questão de dizer da busca constante pela melhoria do nosso índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB, que é qualidade no ensino. E estamos na rota da tecnologia na educação, com a informatização dos ambientes, melhorando os laboratórios de informática. E iremos fazer todo um trabalho de reestruturação de acesso à internet das nossas unidades, vem como câmeras de monitoramento nas unidades para a segurança das nossas crianças, todo o acompanhamento desse monitoramento sendo feito pela nossa guarda municipal em tempo real, na grande central de monitoramento que montamos na guarda municipal. E nesse contexto, a gente avançar para o ensino tecnológico, para o ensino da inovação, para o ensino da informatização, informatização, disponibilizando ainda mais equipamentos digitais para as nossas crianças terem uma educação de qualidade, até porque é um caminho sem volta. Nós precisamos investir em tecnologia, precisamos investir em inovação na educação para a gente continuar tendo avanços na questão dos índices educacionais. Eu fico muito feliz de dizer que nesses quatro anos, as duas avaliações da educação do município foram melhoradas, a gente vem aumentando o nosso índice de desenvolvimento, que é uma questão histórica e a certeza de que a gente está no caminho certo para continuar progredindo nesse sentido com a educação do nosso município. A questão da infraestrutura aqui da cidade e das obras. Muitas obras estão em andamento, várias obras que têm transformado a mobilidade do município, a valorização do interior, seis bairros de interior receberam pavimento asfáltico, são cerca de 15 quilômetros de pavimento no interior, é um volume histórico de obras no interior, a valorização dessas pessoas que há décadas aguardavam essas obras, a revitalização da Estrada Blumenau, a ponte da Albertina com o Bom Fim, agora recentemente tivemos o ganhador da grande ponte do novo acesso do município de Rio do Sul, que vai ligar a BR-470 à Estrada Blumenau, investimento de mais de 12 milhões de reais, será consolidado em todo aquele entorno, então haverá ganhos muito grandes de mobilidade. Estamos desenvolvendo o projeto da ligação do bairro Canoas com o bairro Buda, o projeto está praticamente pronto, iremos correr atrás de recursos, daremos continuidade ao lote 2 da revitalização da Estrada Blumenau, já temos recurso, parceria que fizemos com a Casam, para continuidade de toda a ciclovil, acostamento e implantação de trevo alemão na Estrada Blumenau, temos o projeto do binário da Rua 15 com a Rua dos Caçadores, em todo um processo também que envolve parceria com a Casam, já temos recurso, toda a revitalização da Rua Dom Pedro II e Princesa Isabel no acesso à cidade de Rio do Sul, faço questão de dizer que nos próximos dias inicia a obra de esgotamento sanitário naquela região e após a obra do esgotamento teremos asfalto novo naquela região. Estamos entregando o maior pacote de obras da história e continuaremos entregando. A gente está falando de infraestrutura, de mobilidade, mas faço questão de falar do novo ginásio, que já temos o recurso, essa proposta da nova policlínica, que também é uma obra estruturante, que já temos o recurso garantido, então são muitas obras grandes que temos em andamento e outras que serão contratadas dentro desse grande plano. E eu faço questão de dizer a população de Rio do Sul, A gestão atual, Tomé e Paulo Cunha, está cumprindo cerca de 81% do plano de governo proposto há quatro anos atrás. Agora Tomé e doutora Carla vão seguir na mesma linha. As nossas mais de 80 propostas previstas no nosso plano, que envolve muito a questão da infraestrutura, com certeza também será cumprida. Como você avalia a questão da economia e da gestão pública? Nós enxugamos a máquina pública, nós diminuímos cargos comissionados, nós aderimos a ferramentas de gestão digitais e fizemos que com esse dinheiro pudesse ser revertido em obras e ações por todos os cantos da cidade de Rio do Sul. Saímos de uma dívida assumida em 2016 em cerca de 9 milhões de reais, comprovado pelo relatório do Tribunal de Contas, e hoje somos uma prefeitura com superávit financeiro. Temos recursos em caixa, cerca de 20 milhões de reais entre fundos e recursos próprios. Aumentamos a receita do município significativamente. Veja que o orçamento público do município de Rio do Sul em 2016 era de 253 milhões. Nós estamos fechando o orçamento agora de 2020 com cerca de 400 milhões na arrecadação e o povo rio-sulense não ouviu falar em aumentar impostos. Nós praticamente dobramos o número de CNPJs, isso significa novas empresas, mais empregos, renda, e desburocratizamos a abertura de novos negócios. E ainda queremos desburocratizar mais. Queremos facilitar ainda mais a vinda de negócios para Rio do Sul. Temos o Rio do Sul Juro Zero, que é uma previsão para o nosso segundo mandato. Acesso ao crédito para quem pagar em dia não tem nenhum tipo de cobrança de juros. A gente facilitar o acesso a recursos para equipar empresas, para ter acesso a equipamentos, poderem prosperar. Temos a nossa Casa do Empreendedor fazendo uma média de 50 atendimentos por dia. Agora anexo ao nosso Centro de Inovação, Norberto Fran, facilitando a vida do empreendedor. Rio do Sul crescendo nas exportações, crescendo no movimento econômico. Isso é importante. O retorno dos impostos do cidadão, ele é revertido em obras e ações, melhorias na saúde, na educação. E o desenvolvimento econômico sempre foi um dos nossos principais pilares. Não se tem saúde, cultura, esporte, educação, sem você ter recursos. E para você ter recursos, você precisa ter uma economia forte. E a gente tem trabalhado muito forte essa questão. Certo. Agora eu te dou então dois minutos para você fazer a finalização, o seu pedido de voto. Agradeço a oportunidade da Vale Europeu, de nós estarmos nos comunicando com os rio-sulenses. Já fizemos muito e queremos fazer ainda mais. Essa união do Tomé com a doutora Carla nos abre portas. Teremos mais deputados, teremos senador da República em Brasília, que nos dará a oportunidade de buscar ainda mais ações para a nossa cidade de Rio do Sul. Rio do Sul vem caminhando num trilho bom. Nós temos a economia forte, nós temos programas estratégicos na saúde, na educação, no desenvolvimento social, no desporto, na cultura. Faço questão de dizer de grandes propostas que consolidamos e que queremos continuar avançando ainda mais junto com a doutora Carla e com todos os líderes que estão no nosso entorno. Por isso eu quero nesse momento com muita humildade, com os pés no chão, faremos uma campanha de propostas sem agredir os nossos adversários, muito pelo contrário. Responderemos eventuais agressões com aquilo que já fizemos e aquilo que ainda queremos fazer pela cidade de Rio do Sul. Por isso eu quero pedir o voto para o 55, para o Tomé, para a doutora Carla continuarem trabalhando para fazer ainda mais para o Rio do Sul. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho